Se você sempre quis fazer anotações bonitas no seu tablet, mas não sabe desenhar nenhum quadrado direito, aqui vai uma dica de ouro. A gente vai utilizar o aplicativo GoodNotes para ilustrar. Primeiro a gente vai escolher uma imagem referência qualquer do que a gente quer desenhar. Depois a gente vai pegar a caneta e escolher um traçado que seja um pouquinho mais grosso do que a linha do nosso desenho. E aí a gente vai cobrir tudo. Depois que você acabar de pintar, é só você deletar a imagem de baixo. E aí é só você pintar do jeito que você quiser. Aqui no caso a gente usa o marca texto porque eu estou no GoodNotes e é a única ferramenta para pintar que eu tenho.